Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo 4 Reacts, né? Todos eles são de Super 11, porque se eu fosse postar um por dia ali, eu acho que ia demorar até bastante. Então, vou fazer esse aqui, os 4 e 1, né? Que primeiro vai ser do Afrodite, depois do Sakuma e a Gendam, depois do Ishinuzi Kazuya, E por último, Aiko Fudu, então se vocês gostarem, vão lá, o link de todos os Raps que vão estar aí, vão estar na descrição, beleza? Vão lá e dão uma olhada pra dar aquele apoio pro pessoal também. Se vocês gostarem, deixa o like e bora pra este vídeo. E o Shiro, esse é o canal do primeiro, edição Omizaki. Eles se consideram Deus, né? Desistam ou vão ganhar, estou em um nível de réis fortais. São muito fáceis de chegar, escolhido por quem ama, sendo bem antes suas focadas. Um sofro ídolo do poder que proventa a água sagrada. Mas não ligo, tudo o que importa é vencer. Aceito ser uma cobaia, do projeto Z. E eu tô quinto, me digo o que foi. Venho sofrer humilhação, irei trazer sua derrota em parte 2. Então essa é a força do Instituto Imperial. Não conseguiu marcar um bom, mas não te culpo, afinal. Por quê? Frente a um Deus, a vitória já foi escrita. Sua derrota é previsível, antes do fim da partida. Garanto que não vai durar, até o hábito final. Torcendo o espaço, o tempo, com o tempo celestial. É partida contra os Deus, são apenas réis mortais. Não vai conseguir agarrar, minhas asas celestias. Essas verdades do mundo que ninguém pode omitir. Como o anjo do Alipo, meu nome é Afrodir. Essa derrota contra a Reimo é o que me fez você pensar. Quero fazer o meu destino, não serei mais um peão. Agora será só por mim que futebol irei jogar. E das regras do meu destino, eu que tomo a decisão. Sem a água eu percebi que era só um fracassado. E agora no time rival, me tornarei aliado. As quedas te fazem mais foto, aprendi no torneio. E eu saindo que me vem, despertasse esse pesadelo. Contra a bote diamante, eu fui aceito no time. Eu sei que vocês não tem motivo para em me confiar. Vou mostrar para vocês, só peço quem me confie. Eu irei marcar o crédito, confiança acabar. Acho com a minha perna, mas não vou parar. E essa dupla defesa, vamos ultrapassar. Mesmo que não seja terrestre, o aviso darei a ti. E os teus são superiores, isso ninguém pode omitir. Uh! Tio! Mano, ele precisava dar água pra... E o tirão! É isso aí! Ficar mais forte, é? E pra quem pensa que é o fim, esse momento nem agora. E mais uma vez, você sabe... Eu tô de volta! E nasce o Maia, ele vem! Misaque na edição! Tamo junto! Super 11! Nessa meta é 1k! Frente é um deus, a vitória já foi escrita! A derrota é previsível, antes do fim da partida. Nada do que não vai durar, até o hábito final. Tantos torcendo o espaço-tempo com o tempo celestial. É partida contra os deuses, são apenas reis mortais. Não vai conseguir acarrar, com as asas celestiais. As terças verdades no mundo que ninguém pode omitir. Como o anjo do Alívio, meu nome é Afrodite. Afrodite, o nome dele era Afrodite ou Afrodite? Porque Afrodite é uma deusa, né, do Olívio. Até o surão. Muito foda, velho. Custe, custe. Aí, né, o primeiro, que ele já chegou a 1k. Não, tá quase chegando, né. Vão lá, dá uma olhadinha lá, que tá muito da hora, velho. Custe bastante. E agora, bora para o segundo... Os jogadores lendários, rap do Sakuma e Ginda Super 11, do canal TDRK. Beleza, bora lá. O que que o inimigo e o pessoal não fez, hein? Esse não é? Esse não é? Esse não é? Agora tá aumentando muito a minha quantidade de canais que fazem rap de... Sakuma e Ginda Super 11, o meu nome é Ginda. Foi tiroso, datei e coco, goleiro, como um leão, orgulhoso, espírito de fogo, jogador. Então tem chute com tudo que tem, eu se ia ter habilidade. Vai saiba contra a minha defesa, se está em desvantagem. Olha a goleira. Não, não. Não precisa de esforço pra bloquear esse ataque, nunca errei, nunca errei, recebendo a minha capacidade. Que rota não passa de um trafido, tomando a rota foi suficiente que o mundo. Com meu orgulho, ao meu time, eu nunca voltarei atrás de Deus e todo o seu poder. Pesas bestias. Quando entra a mão sem campo. Bandeira como parar. Facilmente os gols marcando. Pra esse jogo ganhar. Minha defesa imperatrável. Minha defesa é indefensável. Não há chance de derrotar os jogadores lendários. Contra aquilo vamos mostrar do que somos capazes. É honrar o nosso time, não quebraremos jamais. Você extraiu nossa equipe. E a exa de nunca mais. Faz a nossa jogada final. Pensa fechirar. Vem pinguins imperifazes. Eu não acredito nisso. Como você foi capaz de manchar o orgulho do nosso time eletário. Ele saiu, né? Não importa nosso lema, é ganhar independentemente do caso. Akuma, Jiro, o atacante. Não é que eu sou arrogante, é só a pura verdade. Pra vencer ninguém para. Jogador com habilidade, veja furo em minha face. Quando eu chuto pro gol, é indefensável. Diminuam passe, são passes e passe. Que mesmo assim não vai adiantar. Com a passe da bola, minha só derrota. Pode até tentar não há como ganhar. Nosso destino sempre é vencer. Meu chute, ponteiras não há como parar. Então observe do outro lado do campo direto. Porque a bola vai entrar. Meu antigo campeão sempre de mim. Em vez de você, sempre viu um mundo que eu nunca pude ver. Então agora a vitória já é nossa contra nós, pra derrota não há nenhum. Quero ver sem tentar defender os pinguins imperiais. Numero ruim. É honrar o nosso time, não quebraremos jamais. Ou se estrange o nosso equipe. Mesad não caminam. É a nossa jogada final, brisa as bestias. Com pinguins imperiais. Você não entende que eu tô. Nada vale mais do que a vitória, dessa vez ganharemos. Não importa o preço que vamos pagar. Você diz tanto que esse ataque é proibido pra eu não usar. Porque tem medo de que alguém como o Orvato superar. Não importa a dor que eu sofra, mesmo se custar a minha vida. Mostraremos pra você o que está perdendo, lutando contra a gente. Técnicas proibidas, enquanto eu ganhar eu vou usar. Nossa vitória é evidente. Eu acho que não, hein? Acabou o Kido, nós não entremos. Pode entrar no nosso campo. Não virá como parar. Facilmente os gols marcando. Pra esse jogo ganhar. Minha defesa é impuretrável. O meu shield é indefensado. Não chance de derrota. Os jogadores mentais. Gostar Kido, vamos mostrar do que somos capazes. A honrar o nosso time, não quebraremos jamais. Vocês traem o nosso equipe. Mesad nunca mais. Essa é a nossa jogada final, brisa as bestias. Muito foda aí. Que legal. Esse aí foi, né? Do canal... JTDRK. Então, vamos lá. Tá muito legal. E agora... Rap do Ishinuzi Kazuya. O mago do futebol. Do canal Laosomi. Vamos ver aí como é que ficou esse aqui. Ele é o quê? Ele não é goleiro. Ele é atacante? Não sei. talking o quê? Ochsambra ele era. Não vai ser essa lesão... A Identidade C appele. O brilho do sol. Oh 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 oh... Da morte rezoujo, poderoso mago do futebol. Ingi. Nós é tirela de casuia. Talentoso jogador é dos Estados Unidos. JA. O cara é muito bem, é muito legal Mas eu não consigo entender Porque foi tão de repente Um cachorro tem perigo e eu tenho de o salvar Caminhou na minha frente Causa um acidente Do futebol eu tenho de me afastar Mas estou passando como médico Entendi que não foi sorte Me afastar do futebol e eu tenho é que ser forte Não queria que me vissem assim Não quero o seu suporte Se fosse para me ver intrínse Eu prefiro ter a morte E voltar para o Japão Encontrando os meus amigos Aqui e tomo, eu peço desculpa Por vos ter mentido Raising my wings Flying ahead Until the goal kick I won't lower my head Fighting for the team It's me and you Flying like a beggar Raising my wings Flying ahead Until the goal kick I won't lower my head Fighting for the team It's me and you Flying like a pegazoo Decidi que irei ficar e aqui Mais uns meses no Japão O campeonato fronteira Nós é que somos O campeão Estar daqui é raro Ali a Nisnes aparece E elas querem me atirar a parte da nossa terra Mas sem aí um jogo de futebol A nossa equipa vence E no fim tiramos o pódio Esses extraterrestres Mas o jogo parece ser difícil Derrotamos a primeira equipa E a Gemini's E a Pesci Lowe E pode diamante E no fim Acabamos com a Genesis Mas vou voltar para a América Para competir Na Liga Norte Profissional Mas primeiro tenho de resolver os compromissos Chegando ao Mundial E este pode ser o meu último jogo Vou aproveitar cada momento Concentração para chegar no topo E ter o jogo contra Satoru End Raising my wings Flying ahead Until the goal kick I won't lower my head Fighting for the team It's me and you Flying like a Pegasus Raising my wings Flying ahead Until the goal kick I won't lower my head Fighting for the team It's me and you Flying like a Pegasus Cheg Eu estou de volta É o Portugal Aliette O Sky E nas o 11 Espalha agora Espalha agora Muito legal Eu curti Lá o som Cantando a parte do Kazuya E agora O Rap Do Akio Fundou Super 11 Mil Sangue Almeja Vitória Do Yuzo Den Espero que vocês gostem Edição Tardem E C Mega Lembrou um pouco da Boa lelhora A voz Ele era daquele time lá Dos leões lá Os pindones imperiais Segundo do imperial Segundo do imperial Assim como eu Eles querem poder Sonho contos da minha frente Seu ser Consolta a brutalidade No seu time Eu faço gol O cara mandou um gol O cara mandou três Pra dentro do gol Que isso Que fudor Eu acho que foi Três só Nesse aqui Foi dois ou três Só dos pincos imperiais Que isso Tá Dense Sim E que se massa É Hakai Bitbake Yuxiu Que isso Que isso Então teve essa coisa De se juntar Pra se juntarem Pelo país Partido de futebol De país contra país Agora Eu acho que esse é o terceiro Dos pinguins imperiais Parece que todo mundo Era do pinguim imperial Que isso Que isso Da hora E o Zuden Esse aí foi o canal Esses aí foram Os quatro Raps aí De super 11 Que eu acho que Só estavam faltando Esses aí Muito da hora Vai custar bastante Tipo Acho que foi Dois ou três Acho que foi Três aí Só dos pinguins imperiais Aí que o outro Tinha saída Ali Aí Aí Virou aquela bagunça E aí Tem uma água mágica Que não sei o que Que é que dá poderes Aí Bizarro Pô Super 11 não tem Juiz não Na moral Os caras mandou Uma bola Que Obviamente É falta Não tem falta Nesse jogo Pelo que eu vi Mas eu curti bastante Muito da hora E mandaram Muito bem Todos os canais De raps Foi incrível E vocês Qual vocês Preferem ou gostaram Mais Deixem aí nos comentários Eu curti bastante O do Afrodite Esse particular Curti bastante A história Foi bem legal Mas Deixa o like Se inscreve no canal Vão aí Link de todos Vão Tá na descrição Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou